Ora, senhores! Hoje nós vamos falar sobre o Vieta no Expansion Pack da 5 Orders. Ora, 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 senhores! Muito bem-vindos a mais este vídeo e hoje para falar de um plugin que está dando o que falar, meus amigos. Muita gente conhece, muita gente não, pouca gente conhece e muita gente não conhece esse plugin, mas deveria conhecer. Porque é um plugin que vai dar uma cara totalmente nova ao Charlie 172 padrão do X-Plane. Vale a pena frisar que é o padrão do X-Plane, porque por ser uma aeronave padrão, não vai matar nada os seus FPS. Diferente de algumas outras aeronaves macarenadas da vida, ou uma outra aeronave qualquer que geralmente você abre ali e já come 2, 3 FPS pelas pernas ali. Esse plugin não, ele vai usar a aeronave que já tem nos simuladores. Não é uma nova aeronave, entenda uma coisa, não é uma nova aeronave. É um plugin que vai agregar funcionalidades e situações à aeronave default do X-Plane 11, meus amigos. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que o Reality Expression Pack da SimCordes. Nesse caso aqui, esse review é pro Charlie 172, o nosso Cessninha aí, conhecido aí. Muita gente aí faz o PP no Cessna, checa o PP com o Cessna e quer fazer um treinamento legalzinho aí, show de bola. Cara, muda a cara da aeronave. Não parece mais aeronave que você conhecer aquela aeronave sem graça de voar, aquela coisa meia chocha. Mas, Mario, como é que isso acontece? Cara, você vai entrar aqui. Entrou no site www.simcorders.com. Você vai vir aqui em Really More e depois vai vir aqui, ó. Default X-Plane 11, Cessna 172. Está aqui, velho. Cara, eu fiquei praticamente abismado com o que esse cara faz. Ó, tudo isso aqui ele vai implementar a aeronave default, né? É uma lista imensa de funcionalidades que ele adiciona e que vale a pena a gente listar aqui porque são muitas. E a começar aqui, ele muda a dinâmica do voo. Uma coisa que é legal também, o sistema de falhas são simulados por 50 mil linhas de códigos contidas no plugin para aprimorar isso. Está listado tudo conforme as falhas, conforme os manuais que podem acontecer com a aeronave. As ferramentas extras, o hangar de manutenção, o peso de balanceamento, o walk around, que é o cheque externo. Foi adicionado objetos 3D, que é o push, aquele gancho para fazer o push. Os choques, que é os calços, os encaixes que prendem a aeronave ao solo, aquela coisa toda. Efeitos de som, cara, está muito foda. Os sons ficaram... é incrível, cara. Quem já voou o Cessna 172 SP vai perceber que realmente está incrível o som. Velocidade realista, tem um comportamento de velocidade realista, mesmo padrão, conforme o manual. Velocidade de escala, velocidade de cruzeiro. O peso realista, o peso e balanceamento realista é implementado. O comportamento no táxi, durante o táxi. A temperatura influi na hora da decolagem. Agora vai realmente influir na hora da sua decolagem. O sistema de danos, que é ativado tudo pela ação do piloto. Se a sua ação é correta ou se a sua ação é incorreta, vai danificar o motor. Você tem mesmo que seguir o padrãozinho para acionar a aeronave, para operar o regime de motor da aeronave, para não dar problema. Isso é precisamente igual eles falam aqui, que o significado disso é ensinar a gerenciar corretamente o avião. Então não é só dar start e sair catrapando ele. Não, isso aí vai acabar. Walkaround interativo, verificação de coapete, verificação de luzes, aileron, controle flaps, verificação de pneus, remoção dos calços. A verificação do tubo de pitot. Você consegue ver a temperatura que está o tubo de pitot. Se está aquecendo ou não, que tem lá o pitot hit. Você consegue verificar isso agora. O que mais? O reboque, já falamos. Sobre o motor, que é o Indiosca 360 L2 Alpha. Junto com o Reshade, ele gera aquela vibração do motor. Ficou bem legal também. Então ficou a animação realista da hélice. Que no padrão é uma bosta. O consumo de combustível. O sistema de óleo, a viscosidade, a temperatura. Falha de bomba de óleo, filtro de óleo realista. Também você tem que trocar filtro de óleo, tudo e cada coisa. Dependendo do local que você vai voar. Se for muito frio ou muito quente, tem o óleo ideal para aquela região que você vai estar voando. É bem legal isso também. O sistema de gestão de combustível. Procedimento de inicialização realista, inicialização automática. Ele tem lá um botãozinho que eu vou mostrar também para você iniciar automaticamente. Temperatura realista do motor. E aí vai kit pré-aquecimento. Tem também um... Esse kit pré-aquecedor do motor. Que é... Se você está na região muito fria e você vai dar o start. Você tem um aquecedor que você coloca no bocal de entrada do motor. Para aquecer o motor para poder dar o start. No motor isso é bem legal também. E o mais show de tudo, que isso é incrível, é não matar FPS. Para ser uma aeronave default, não vai matar. FPS e vai rodar. Show de bola, meus amigos. Agora para instalar. Você vai entrar aqui na Xpain.org. Você vai colocar aqui, ó. Rap. É... Já apareceu aqui, ó. Procesa 172. Certo? Aí você vai comprar, fazer aquele procedimento tal. Né? Normal. Que eu já vou entrar na minha conta. Depois que você comprou, você vai vir aqui na sua tela de... Na sua conta, na sua tela de download. Certo? Você vai clicar aqui na sua última compra. Aí você vai clicar aqui, é... Para fazer o download. Certo? E vai vir para a tela do download. Vou clicar aqui em fazer o download. E embaixo tem aqui o número serial. Né? Que obviamente eu não vou mostrar. É óbvio, né? Meus amigos. E vai fazer o download. Ok? Sem mais delongas. Ele vai baixar. É extremamente rápido. Ele é 25 MB. É muito simples. A instalação dele. Né? Tá acabando de baixar. Ok? Mostrar na pasta. Jogar aqui para a área de trabalho. Ok? E aí você vai fazer o seguinte. Esse aqui era aqui. Aqui, aqui. Aqui. Fechar tudo aqui na velha. Então vem se aqui vinha aqui. Zip. Você vai desipar ele. Botãozinho direito. Fica aqui. Extract to Rapp. Underline Laminar. Tira no 7.2. Versão 3.2.1. Ele vai desipar essa pastinha. O que você vai ter que fazer? Pega isso aqui. Ctrl X. Vai na sua pasta do X-Plane. Certo? Vai na sua pasta do X-Plane. E aí? Aqui em Aircraft. Você vai procurar aqui. Você vai procurar. Laminar Resource. O que eu fiz? Eu fiz uma cópia da pasta do Cessna. 1.7.2. Primeiro. E depois renome ela com Cessna. 1.7.2. SP. Traço Rapp. E deixei uma original aqui também. Só para o desencargo. De repente dá algum erro. Você tem lá a pasta original. E você vai colar aquela pastinha dentro aqui. De plugins. Está vendo? Rapp. Só isso aqui. Não precisa fazer mais nada. É só jogar aqui. Ok? Já estamos então aqui no hangar. Em Piracicaba. Serra Delta Papá. Whisky. Deixa eu dar um C. Vou segurar o Contra aqui. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos sair aqui do hangar. Nossa aeronave está aqui guardadinha. Legalzinha dentro do hangar. De quem quer esse hangar? De quem quer esse hangar? É da L-Force, meus amigos. Pois. Estamos aqui do pátio da L-Force. Serra Delta Papá. Whisky. Modelado pelo Rafael Pereira. Vamos subir aqui. Cidade de Piracicaba. O Rio de Piracicaba. Cadê a plaquinha do Rafael? Vamos fazer um merchan para o Rafael aqui também. Rafael Pereira que foi quem desenvolveu o cenário. Então já estamos aqui no solo. Aqui é o C. Cidade de Piracicaba. Certo? Vamos voltar para o solo lá. Vamos mostrar aqui. Ok. Agora vamos voltar aqui andando. Porque a gente tem que tirar a aeronave, certo? Então vamos mostrar aqui a primeira funcionalidade do nosso hangar de cargo. Que aqui é a nossa base cargo. Tem ali de manutenção. As pessoas esperando ali o B1900. Beachcraft B1900 vir buscar o pessoalzinho ali. Então ok. Vamos ali tirar a nossa aeronave aqui. Vamos ver que bacana aqui. Vamos dar a volta aqui. Rapidamente. Vai ter que tirar ela. Certo? Então a gente tem que fazer o seguinte. Tem que tirar. Vamos tirar aqui nossos calços. Está vendo aqui que está com calço? Olha lá. Está com calço. Nós tem que fazer o seguinte. Tem esse menuzinho lateral. Que é aqui o primeiro. Esse Kingbird. Que é o nosso checklist. Eu posso tanto buscar ele por aqui. Como posso também fazer o seguinte. Está vendo a setinha do mouse? Fica vendo. Bato na direita. Ele aparece. Vou fazer o que eu quiser aqui. Não vai sumir. Certo? Eu quero que ele suma. Bato o mouse de novo na direita. E ele desaparece. Ele aparece e desaparece. Só bater o mouse aqui. Certo? Ou posso buscar por aqui. Aqui. Esse Max. Em Balance. É o peso balanceamento. Então vamos imaginar aqui. A bagagem. Vou colocar aqui. 10. Olha lá. Já muda ali. A bagagem de 2 mais 10. Está vendo? Eu consigo alterar isso aqui. Não fiz o teste ainda com o FSC Economy. Se mudar aqui vai dar algum problema. Depois eu vou fazer esse teste de startar o FSC Economy e mexer aqui. Creio eu que vai dar algum problema. Mas em todo caso tem aqui a ferramenta para a gente utilizar. Walk around. Seria o cheque externo. Que eu já vou mostrar o que que é. Mas o que eu quero pegar é esse cara aqui. Esse aqui. Esse tal. Aqui nós vamos colocar ali o... Um ganchinho para levar a aeronave para fora. Maintenance Report. Que é essa... Nossa pranchetinha aqui. Que é o report de manutenção. Maintenance Report Form. E aqui quando eu quero dar aquele start rápido. Tipo quando tem lá no Airbus da JAR. Não tem o botãozinho que você dá o... É... Hot Start. Seria isso aqui. Automatic Engine Start. É... Ele já faz o procedimento para startar a aeronave. Procedimento padrão para startar a aeronave. Mas não é isso que a gente quer fazer. A gente quer tirar a aeronave daqui. Então vamos primeiro aqui. No walk... Não, não. No... Acho que é aqui. É aqui mesmo. No walk around. Aí vamos clicar aqui ó. Em Post Flight. Post Flight. Certo? Não é o tubo de pitot que eu quero tirar. Sai daqui, mano. Não, tubo de pitot. Vou puxar esse cara para cá. Não é o tubo de pitot que eu quero tirar. É... Não, não. Post Flight. Post Flight. Então aí vem aqui Next. Que ele já está amarrado. Mas a amarração não está ali. Nem aqui desse lado. Eu quero tirar este shocks aqui ó. Troll Shocks. Shocks. E vamos tirar ali o... Aqui não quero tirar essa tampa por enquanto. Não quero mexer em nada aqui. Quero tirar esse shocks também ó. E Finish. Isso aqui só foi para tirar os shocks. É... Para a gente colocar a aeronave lá fora. Certo? Vamos então clicar aqui ó. Em Tall. Certo? Repara que aqui embaixo... Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu pegar uma Joystick. Repara que ali ó. Está vendo que eu mexo uma Joystick? Eu vou começar a empurrar ele vagarosamente. Tem que ser bem devagar. Ah, tem que esperar. Tem que fazer uma coisa antes né. Já está dando até o alerta ali ó. You must disable the brakes before being able to stall the aircraft. Ele está dizendo o que? Que você tem que soltar o freio né meu amiguinho. Então vamos voltar lá para dentro da aeronave. Consegui voltar? Fazer aqui. Padrãozinho ó. Voltar lá dentro da aeronave. Vamos soltar nosso freio. Deixar a potinha aberta. Para simular que a gente veio aqui ver né. Agora sim. Vamos lá fora. Certo? Vamos aqui fora. E vamos colocar. Agora sim. Agora a gente consegue levar. Então aqui ó. O lance é o seguinte. Tem que ser mesmo na maciota meus amigos. Sem forçar para ele não ir muito rápido. Leva um pouquinho o seu manche para frente. Ele vai bem devagarzinho ó. Se eu forçar um pouquinho mais ele acelera. Só que eu não quero fazer isso né. Ele vai muito rápido. Então vai devagarzinho aqui. Cuidado para não bater a rasa. Virar um pouquinho para cá. Para não bater de ponta ali. Só não consigo virar a câmera para olhar para o lado né. Mas. Não vai para cá. Aqui. Vamos continuar a fazer. Agora eu vou fazer um girinho aqui. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho aqui. E tal, tal, tal. Certo. Mais ou menos aqui. Agora vamos levar lá. Lá para frente. Vamos puxar aqui. Puxar devagarzinho. Não posso forçar muito. Menos, menos. Quando você clica aqui no walkaround. E ele já te posiciona para iniciar o teu checklist. Se eu clicar em post flight. Ele me coloca na situação de tirar as amarrações. Tirar os choques. Que é os calços. Tirar o cover do tubo de pitot. Tirar aquele cover ali do bocal de entrada de ar do motor. E o que mais? Tirar as amarrações. Aquela coisa toda. Se eu quiser prosseguir o checklist. Eu já clico aqui em next. Aí eu vou seguir mesmo o checklist. Se nós vamos fazer aqui. O nosso checklist. Ele está falando aqui. Paris Operation Handbook. A variable. Aprende está aqui. O livrinho está aqui. O parking brake. Ok. Set. Setamos aqui o nosso parking brake. Evionics Power Suite. Off. Então já estão. Deixa eu tirar aqui esse cara. Deixa eu tirar aqui. Não consigo mexer agora. Mas tá. Evionics Power Suite. Off. Ignition Suite. Off. Ignition Suite. Fica em off. Ok. Vou tirar aqui esse checklist. Master Suite. On. Então. Bota a Master. Pra on. Certo. Fuel Quantity. Checa a quantidade. De combustível. Ok. Estamos com a metade do tanque. Flap Full Down. Vou pegar o flap. Baixar todo o flap. Que faz parte da checagem. Master Suite. Off. Então. Desligo aqui. Master Suite. Fuel On. Off. Valve. On. Ok. É. Fuel Select Valve. In On. Aqui. Ela fica. Em On. Quando tá aqui. Em ambos. Certo. Static Press. Alternate Source. Valve. Off. Ok. Já está. Trim Controls. In Neutral. Ok. Tá aqui. Neutral. Certo. Vamos agora pra fora. Checar aqui. A fuselagem. Aqui. No caso aqui. Tá checando nesse ponto. É Baggage Door. Check for Security. Então está. É. Travada. Mas ela não simula isso aqui. Então só pra fazer a checagem mesmo. Né. Elevator Surfers. Né. O nosso Elevator. Então você clica aqui ó. Pra checar. O curso do. Do nosso Profundor. Ok. Depois o próximo ponto aqui ó. É. Rudder Surface. Né. O nosso Leme. Check Freedom of Movement and Security. Então vamos checar aqui se o movimento tá livre. Ok. Sim senhor. 100%. Depois aqui. Tail. Tail Tie Down. Remover. Se nós fôssemos voar. Eu ia remover ele aqui agora. Eu ia clicar aqui pra remover. Mas nós não vamos voar agora. Ok. É. Próximo ponto. É o ponto 3 aqui. É. Emergency Location Antena. Que é essa anteninha aqui do ELT. Check for Integrity. É. Emergency Location Transmite o ELT. Antena Purpose. Transmite o Emergency Sign-On. 1, 2, 1, 1, 5, 0. Que é a emergência de frequência. Então tá ok. Tá belezinha. Tá tudo show. Depois. Já vamos pra asa do lado direito. Flaps. Check for Security. Então. Clica aqui ó. Dá uma batidinha no Flaps. Você vê que ele tá. Não tem nada obstruído aqui. Ok. Sim senhor. Tá 100%. Aileron. Check for Freedom. Movimento Insecurity. Então clica aqui ó. Checa o curso do Aileron. Ok. Tá livre. Sim senhor. Bright Wind. Wind Tie Down. Desconecte. Se eu fosse tirar. Se nós fôssemos voar. É desconectar aqui. Mas nós não vamos voar agora. Vai ser no próximo vídeo. Fill, quantity and color. Check. Então tá ok. Estamos abastecidos. A cor tá ok. Tá clean. Water Contamination. None. Então se não tem contaminação alguma por água. Vamos pro próximo. Mind Well. Tie and Well. Check. Então tá falando aqui pra nós checarmos nosso pneu. Nossos freios. Né. Se nós fôssemos voar. Aqui tá falando a integridade do pneu. Então tá verdinho. Tá 100%. Certo. Quando for. Conforme for voando. Ele vai baixando essa barra. Então você já. Vai ver o momento que é pra fazer a troca do. Do pneu. Manutenção. Que já é naquela pastinha lá. Se eu fosse voar. Ia tirar aqui os choques. Mas não vai ser o caso. Depois. Ending Oil. Quantity and Color. Check. Quantidade. Então quantidade de 100%. Ok. A cor também tá bacana. Tá amarelinho do óleo. Né. Depois o Nose. Propelling Spiner. Check for Security and Oil. Lens. Tem algum vazamento de óleo. Então. Deixa eu tirar aqui. Ver se tem algum vazamento de óleo ali. Né. É. A entrada de ar. Né. É. Heat Air. Também. Se tá tudo ok. Check. Check. Mas não vamos voar. Vai ficar fechadinho aqui. Certo. Nose. É. Oil Cooler. Ver se tem algum vazamento. Né. Não tem nada. Nose Well. Se tem algum problema com o nosso trem do nariz. Né. O status do pneu tá 100%. Ok. Show de bola. Depois vamos aqui pro ponto 6. Já na asa do lado esquerdo. Né. É. 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 Vermove. Se fossemos voar. Certo. Depois eu vou mostrar uma coisa que eu lembrei agora. Show de bola. Já vou mostrar já. É. Wind Tiedown. É. Desconect. Né. Se fossemos voar. É atirar aqui. Land and Taxi Light. Check. Ok. Tem um quebradinho aqui. Mas tá valendo. Esse aqui é o nosso alarme de stall. Aileron do lado esquerdo. Ok. Checou o curso. Ok. Segura. Show de bola. Depois vai pedir agora o flap. Né. Ok. Não tem nada obstruindo. Depois nosso pneu do lado esquerdo. Ok. Os freios. Se fosse voar tiraremos os choques. Mas vamos tirar. E voltamos pra cabine. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte. O que eu quero mostrar pra vocês aqui é o seguinte. Deixa eu desligar aqui esse cara aqui. É. O Pitohit. Desligar. Esse cara aqui desliga. Esse cara aqui nós ligamos. Certo. Vamos aguardar um tempinho. Não tá aí um minutinho. Acho que já vai dar pra. Ou deixa ele ligado. Deixa ele ligado ali pra gente. Eu quero mostrar uma coisa rapidão. Em plus flight. Olha lá. Temperatura. Deixa eu tirar isso aqui. Senão vai derreter. Tá vendo a temperatura subindo. Temperatura do Pitohit. Show de bola. Show de bola. Voltar pra cabine aqui. Desligar. Agora vamos desligar. Desligar aqui nossa bateria. Tava aquecendo lá o Pitohit. Olha lá. Agora tá. Tá mantendo bem de fergança. Ele tá descendo bem devagarzinho. Você viu que a gente ligou lá e ele. Começou a aquecer. Show de bola. Tá funcionando. Show de bola. Tá funcionando. Finish. Voltamos pra cabine. Certo, senhores. Até aqui. Vimos então aqui nosso checklist. Ah, lembrando que aqui tem o checklist completo dele aqui. Então temos aqui o start do motor. Procedimento do start do motor. Ok? Virou a folhinha aqui. Após o start do motor. Táxi. Before take off. Take off. Depois before land. After land check. Engine shut down. E security aircraft. Depois temos aqui. Emergency procedures. Né? Os procedimentos de emergência. E as referências, né? Temos aqui referências de... De... É... Temperatura. Né? Verso a nossa altitude. Nossa... É... Nossa performance de pouso. Esse aqui. Performance de cruzeiro. E performance de decolagem. Certo? Bateu aqui, ó. Ó. Aparece checklist. Bate de novo. Some. Bate, aparece. Bate, some. Que é mais ou menos que eu posso mostrar. Depois aqui mostramos o peso do balanceamento. Já falamos. O acarmado já falamos. Tal já falamos. Maintain's report. Que é essa pastinha aqui. Que elas estão na página 4. Na página 1 temos ali. Qual o modelo do nosso motor. Que é um Lycoming. É... 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 Time aqui. Não marcou aqui o tempo. Que a gente não voou com... Desde quando eu instalei o plugin. Ainda não voei. Então vou voar ainda. Nosso número de serial do motor. Cilindros estão ok. Teste de compressão. Fluido do óleo. Qual os tipos de óleos. É... Que nós temos. Que é consoante o local que você está voando. Se é região quente. Ou se é região muito fria. Você muda aqui o tipo do óleo. A quantidade, né? Que está lá agora. O filtro do óleo está clean. As 100 horas antes da troca. É... Ok. Electric fuel pump está ok. Fuel filter está limpo. Spark plug type default. Ok. Está ok. Spark plug status está clean. Starter está on. Vacuum. Bomba de vacuo está ok. O que mais temos aqui? Engine tools. Que são as ferramentas do motor, né? O aquecimento, o fã de aquecimento. Fast pre-heat. Vamos imaginar. Que você quer fazer um voo agora. Você não tem tempo para deixar esquentando. Já pode vir aqui no fast pre-heat. E ele vai aquecer já de momentâneo o motor. Mas aí vai tirar a graça da simulação, né? E aqui tem umas notas sobre... Are you good to go? Aqui está dizendo que está ok para... Para você utilizar a aeronave. Electrical system and avionic status. Battery. Current charge, né? Quanto que tem de voltagem. Recarga. Ok, ó. Recarregamos, ok? Polos desconectados. Né? Conectado. Aqui tinha um desconectado, conectado. Agora está conectado. Aqui quando eu quero desconectar. Mas quero deixar conectado. GPS 1, ok. GPS 2, ADF. Está aqui funcionando. O transponder está funcionando. Depois, landing gear and brake system status. Estrutura está ok. Os pneus front, left e right. Então, nariz, esquerda e direito. Estão ok. Brake system. Está ok também. Fechou. Esse aqui é o nosso My Intense Report Formulário de Report de Manutenção. Foi esse cara aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Na próxima semana, vamos estar soltando a parte 2. Vamos estar fazendo o voo mesmo. Vendo como é que vai funcionar. Como é que vai ser. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like. Mande um salve aí nos comentários. Até a próxima. Falou. Tchau. 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 Tchau.